Alguns dias atrás eu postei no canal um vídeo tentando descobrir qual era a skin mais cara pra Alp no CSGO E talvez seja aí uma Dragon Lore com 4 Hyperpowers holográficos Eu fiquei na dúvida entre a Dragon Lore com os 4 Hyperpowers e a Dragon Lore Souvenir com 4 Titan holográficos De qualquer jeito, crafts combinando em 4 adesivos de Kato 2014 e skins raríssimas com float baixos Acabam ficando aí muito caros e valendo demais no fim das contas Então o vídeo de hoje é sobre isso e a gente vai tentar descobrir dessa vez qual é a skin mais cara pra K47 que existe no mundo Vamos lá pessoal, vamos falar aí sobre as skins de K47 que existem no CSGO, ok? Recentemente a Kawhid Lotus tá subindo de preço, valorizou um pouco, depois caiu um pouco E hoje ela tá aí na luta pra ser mais cara do que a K47 Fire Serpent Factor New Stat Trek, tá? Então acho que hoje a Fire Serpent Factor New Stat Trek continua sendo mais cara Então com certeza a gente tem que checar os crafts que existem para Fire Serpent e também, claro, pra Wad Lotus Mas duas outras AKs sempre foram aí muito bem vistas e sempre foram utilizadas aí pra receber adesivos Que são aí a AK Vulcan e a AK Headline E é por elas que a gente vai começar o vídeo de hoje Então coloca os cintos, deixa o likezão aí pra mim e vamos que vamos Eu tô fazendo dois sorteios muito tops pra vocês que são uma Bayonetta Fade e também uma Alp Prince Então olha aí o primeiro link que tá aí nos comentários e participa Você quer ganhar skins de youtubers famosos? Nós temos o guia pra você Abra caixas especiais, ganhe you points, troque por skins, balance, game ou case opens com seu youtuber favorito Skin Club Vamos começar aí com o craft de AK-47 Headline com 4 Titan holográficos Vamos ver o que a gente encontra aqui Olha só pessoal, essa daqui é a que o site encontrou com o menor float Eu já acho esse craft aqui muito interessante mesmo Acho que fica bem top O que vocês acham? Acho que realmente o azul e vermelho dá uma destacada legal Mas sem dúvida que eu acho que AK-47 e Vulcan combina mais Até existem mais né Olha o tanto de craft de AK-47 e Vulcan com 4 Titan holográficos E vamos dar uma olhada nessa daqui que é a melhor que o site encontrou Stash Track, Factor New Olha só que skin insana Essa daqui é uma skin muito bonita Nossa que negócio top Não é, tá? Não chega a ser provavelmente AK-47 mais cara E ó, só pra vocês terem noção Cada Titan hoje tá custando quase 60 mil Então temos aqui 250 mil aproximadamente aí De adesivos aplicados É muita grana em adesivo cara A skin também tem um float muito baixo Olha isso que top Essa tá de parabéns Vamos buscar aqui as Headlines com a Bipower holográfico Existem bastante realmente Esse é um craft que a galera ama, ama, ama demais Vamos ver a melhor Olha só isso daqui mano 0.100 Olha que negócio top bicho Cê é louco Eu olho pra esse craft aqui e eu acho muito insano mesmo É um negócio muito top Pra mim acho que é um dos melhores crafts que existem aí no CSGO Mais de 250 mil em adesivos aplicados E nossa velho O float dessa skin bem baixo realmente, bem top Essa parte aqui ela tem até um pouco de desgaste Aqui também tem um pouco de desgaste Mas não tem como ser completamente sem desgaste Vamos dar uma conferida na top 2 aqui Olha essa daqui também bastante desgastada aqui É uma coisa que hoje em dia a gente repara um pouco E realmente faz a skin ficar mais bonita se ela realmente for menos desgastada Olha só, uma Headline com 4 Bipowers holográficos Sem ser Stat Track Eu acho que fica bem bonito também Mas não fica tão robusta, tão forte igual aquela outra Bom, já que a gente falou da Fire Serpent Vamos ver aqui o que a gente tem de Fire Serpent com a Bipower Olha só Essa daqui já é insaníssima demais Tá no maior inventário do mundo Tem vídeo dele aí no canal E essa daqui é insana demais, 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 tá? Fire Serpent Factor New Stat Track Com 4 Bipowers holográficos Cê é louco, mano Que craft top A Fire Serpent em si aí custa uns 20 mil reais E os Bipowers mais de 250 Então cerca de 270 mil reais Pra fazer um craft dessa skin nos dias de hoje A top 2 é uma Minimal Air não Stat Track E realmente a Stat Track fica mais legal, né, mano? Fala sério Factor New também Sem nenhum risco Fica mais top Olha só Dei uma busca de Fire Serpent Com 4 Titan holográficos E existe, mano Aí sim, velho Existem 3 igual a essa Olha que craft insano, cara Nossa, isso aqui tá sensacional, velho Muito bonito mesmo Combinou mais ainda Acho que o Titan ficou ainda melhor Nossa, que craft lindo, velho Absurdamente lindo Vamos dar uma olhada agora Na concorrente direta da Fire Serpent Que é a Wild Lotus Não tem ainda craft com 4 Titan holo na Wild Lotus Muito menos I Bipower holo Mas a gente tem 2 crafts raros aí Já feitos pra Wild Lotus O primeiro é esse aqui Com 4 Reason Games holográficos Muito lindo mesmo Olha só Uma Wild Lotus com float baixíssimo 0.006 Cada um desses adesivos custa mais de 40 mil reais Ou seja 160 mil no mínimo em adesivos E mais uns 40 mil dessa Wild Lotus Então 200 mil nessa skin Meu Deus, velho Muito linda Recentemente foi craftada mais uma skin raríssima aí Da Wild Lotus Dessa vez uma Wild Lotus com float ainda mais baixa 0.005 Essa daqui que é a quinta melhor Wild Lotus do mundo Também perto aí De 35 Quase 40 mil reais E aí cada um desses dignitas aqui Custa mais de 120 mil reais aí Em adesivos que foram aplicados aqui nessa skin E ficou muito top também Chega aí bem perto Daquela ali com 4 Reason Games O senhor vai colocar as duas na tela aí Lada a lado Qual vocês acharam mais bonita? Deixa aí nos comentários Eu acho que a com dignitas ficou mais estilosa Mas os 4 Reason Games Chamam muita atenção Porque é muito colorido Uma K que a gente ainda não viu E eu deixei pro final É a Case Hardnet Com o pattern aí 661 O que significa Que é Blue Jams Car Pattern Rank 1 Tier 1 E sim A gente possui algumas aí Com stickers raríssimos Vamos começar aí Com 4 iBuy Powers holográficos Que tal? Olha só Existe só uma no mundo, velho Essa daqui É a única que o site encontrou, mano 0.2 o float dela Olha só Que negócio bonito, velho Top demais, hein, velho 0.2 é fio de teste E ela é a única 661 Que o site achou aqui Com 4 iBuy Powers holográficos Pra quem não tá ligado E começou agora no mundo de skins 661 é o melhor pattern aí Pra K case Hardnet de Blue Jam É onde tem mais azul concentrado Ali onde importa E uma K dessa por si só Já é raríssima Agora você acrescenta 250 mil adesivos Mano Esse negócio aqui Fica caro pra caramba Eu tenho certeza Que existem mais 661s aí Com Titan holográficos Do que iBuy Powers Porque combina mais Então olha só A gente achou 6 aqui Que possuem o Craft Com 4 Titans Vamos dar uma olhada aqui Aqui tem o menor float Olha só Factory Deal 0.02 Mano Fica muito bonito Esse negócio Olha a qualidade Dessa skin, galera Uma skin dessa aqui Sozinha Já custa aí muito Mais de 100 mil reais E aí você ainda coloca 4 Titan holográficos Mais 250 mil em adesivos Caramba O negócio Fica doido, mano Fica doido Olha só uma Stat Trek Eu acho que acaba estragando, velho Acaba estragando Apaga ali o Katowice 2014 De um dos adesivos Que, enfim É azulzinho Fica mais bonito Deixa a skin ainda mais bonita Acho que não Stat Trek Fica mais top A gente também tem esse Craft Aqui Fire Ice Com 3 Titans E um Eye by Power Holográfico na madeira Dessa 661 Que também é uma skin Muito insana, velho Muito insana Muito top Acho muito bonita Caraca Essa daqui Tá sensacional Diferenciada Existe uma outra Fire Ice E eu também acho ela muito bonita Porque mostra bastante O azul da 661 realmente E, enfim Também fica muito top Em game Tenho certeza que também Fica bem legal A visão assim Do Titan Do Eye by Power E do azul Na Blue Jam Que coisa linda Uma combinação Que eu acho bonita também É a 661 aí Com 4 Titan Não holográficos Fica top também, mano Acho que fica bem legal Dar uma mesclada Aqui no azul Do fundo aí Do Titan Com a K47 Deixar ela ainda mais azul Em algumas partes E, pessoal Qual é a mais cara de todas? Seguinte Acredito que a mais cara de todas Seja aí A Case Harden De 661 Factor New Com 4 Titan Holográficos Que, inclusive, tá na mão De um colecionador chinês Essa K aqui Que vocês estão vendo Ela custa aproximadamente 300 mil reais, tá? É o preço de venda dela Só o Titan Um sozinho Custa aí 50, 55 Quase 60 mil reais Vamos colocar aí Na casa dos 60 Então, contando os 4 Tá 240 mil reais De Titans Tá certo? A K47 Uma dessas Sem adesivos É um 100 pila Uns 100 mil reais Então, por ter aplicado aí Alguns adesivos Acaba perdendo Uma certa porcentagem Não dá pra vender O preço da arma Mais o preço dos adesivos Cheio Então o preço final Dessa skin aqui É 300 mil reais Provavelmente a K47 Mais cara Que existe No CSGO E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar um like E continua vendo Um dos vídeos do canal É só clicar aí Em qualquer um desses vídeos Que tá aí na tela Tamo junto A gente se vê no próximo vídeo Falou